A modernização do futebol nacional, de modelos de arena, de estádios modernos, na manutenção dos grandes craques, por exemplo, do que acontece com o Rogério Senna, na repatriação de grandes craques, o que acontece com, por exemplo, o Luiz Fabiano. Como o senhor enxerga o projeto, como o senhor enxerga as perspectivas do futebol em vista com tudo o que a gente está dizendo aqui? Pela verdade, eu tinha um conhecimento anterior de que a Brama estava caminhando no sentido de fazer um trabalho de profundidade séria em relação ao futebol. Quando eu vejo a colocação aqui nos gráficos anteriores, mostrando algumas coisas importantes do futebol, como o problema do estádio, o problema dos centros de treinamento, o problema da categoria de base, o problema da financeiro saudável, administração eficaz, a Brama nos mostra, e aí mostra com profundidade e seriedade do trabalho, e aí eu acho que a tônica inovadora deste processo, aquilo que ela chama do projeto do sócio-torcedor. Na verdade, os clubes têm pouco de administração mais eficaz, mais eficiente em relação ao sócio-torcedor. E alguns outros produtos que são produtos de mercado, que são produtos que não é exatamente o nosso oxigênio. Qual é o nosso oxigênio? É a emoção. Qual é o nosso oxigênio? É a paixão. Qual é o nosso produto? É a paixão. E você coordenar essa paixão junto com a razão para o clube de futebol, às vezes tem muita dificuldade, porque geralmente o dirigente entra dentro desse processo de emoção, e aí as coisas não se mostram tão eficazes. Gostei muito, e acho muito saudável e muito bem posto, que mostra a competência do ministro Aldo Revelo, desses jovens que dirige a Brama. Nós chamávamos de Ambele, tem pessoas que querem que chamem agora de Brama. Na verdade, isso pode ser uma saída fantástica, porque você traz o torcedor, e o torcedor não são só nós, outros de gravata, não são só os pensadores, os criadores, mas são os despossuídos, o pés calço, o homem da palafita, o sofredor. O ministro é um homem de governo, mas eu quero dizer ao ministro, me permita, que o grande entretenimento nacional não é feito pelos governos, e sim por nós outros, de clubes de futebol. Qual é o entretenimento coletivo desta nação? É que todos se dão as mãos no futebol. Esse é o entretenimento coletivo desta nação, que é feito por quem? Pelos cartolas. São eles que não são bom, bem quisto, mas é eles que fazem este produto maravilhoso deste país. que se identifica com o brasileiro, com o moreno sofredor, com a alcalosa, o homem que construiu esta nação. Eu queria cumprimentar a Brahma, que eu não vou chamar mais, e o Manuel de Ambev, que é o nome de Marte, você vai aprender isso logo. Por que está se colocando uma coisa concreta, em ria? Os clubes precisam de recursos. A Beb, na sua competência, a Brahma, na sua competência, viu isto. Como organizar esse processo? Ela vai, certamente, nos ensinar como caminhar com os pés plantados no chão, no sentido do torcedor. Porque ele vai participar da sua instituição. Você disse lá, naquele gráfico, que 90% do brasileiro está ligado ao futebol de alguma forma. 60% da companhia. 160% dentro das suas facções, dos seus clubes, participarem disso. E aí, sejamos objetivos, uma contrapartida, porque a dona de casa vai no supermercado, ela encontra uma contrapartida do seu entretenimento ao marido, ao filho, que vai aos estádios nos finais de semana. Nada mais justo, nada mais justo. Portanto, de repente, você está colocando aquilo que se diz no cotidiano, mas que não tem fórmula feita até hoje da prática, o clube não pode perder os seus astros. Mas eu preciso pagar a conta no fim do mês. Como é que eu pago a conta da luz? Eu, por exemplo, pago 170 mil reais de água por mês. Como é que eu faço? A minha renda ontem deu, não sei o quê, é um nome tão significativo, eu não sei qual foi. Então, a Brahma pode nos auxiliar a ajudar a cada clube nesse sentido, eu acho isso muito objetivo, muito correto, muito correto, fortalecer o produto brasileiro. O brasileiro, já se disse, ele pensa, ele pensa, são chuteiras. E outro dia estava o presidente do Banco Itaú, lá no estádio, olha que coisa bonita, do lado tinha um cidadão com algumas dificuldades, mas tinha a mesma alegria. Essa é a mágica do futebol. Aquilo que o ministro Alto me disse, convidando para conversar com o governador Al, que me disse, nós precisamos fazer algum gesto para os clubes. Porque no Brasil se condena esse tipo de gesto, mas na Europa rica, hoje não tão rica, é, os governos participam desse processo. Sim, sim, ajudam nesse processo, porque eles visam isso um programa coletivo. Eu recebia ministro, embaixador da China há algum tempo atrás, ele disse, eu preciso fazer o futebol para a China. Porque nós temos uma preocupação com os jovens. É um país de superpopulação e essa geração que está nascendo, o que façamos do erro, que poderemos o seu futuro, o seu corvir. Vamos incrementar o futebol, que é uma coisa coletiva, que leva o jovem no bom caminho, o caminho do esporte não leva a drogas, não leva aos desvios, não leva marginalidade. Portanto, eu queria cumprimentar, queria cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o Dr. Pós, que tem tanto ajudado as instituições do futebol. E um abraço a todos e obrigado. Aplausos 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 Aplausos